Estamos em Londrina, Paraná novamente, já fui pra corrida, já voltei. E o Sam 3 tá aqui, rapaziada. Hoje, tô preparando ele pra fazer uma viagem amanhã. Vim no posto a Bacê, passei um pretinho nas rodas, tava fazendo umas correrias. E agora, meus amigos, encontrei um amigo meu, que faz dias que não se encontrava já. Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, rapaziada. Já vai deixando o seu like, isso é muito importante. E é o seguinte, fui indo lá pra Curitiba hoje, lá na Tanques Paralelo, pra fazer a troca dos tanques. No próximo vídeo, vocês vão ver, na verdade, a nossa saída. Nossa, foca a câmera. Uxi, olha a desfocada. Rapaz do céu. Então tá aí, rapaziada, Sam 3zão. Ficou show, acabei de passar um pretinho, passei um pano nas rodas, tava lá no pátio, né? Graças a Deus a bateria dele tá em dia, o Sam 3z vai pôr de tá filé, rapaziada. Tá ficando show de bola o nosso projeto. Só falta colocar os tanques, aí já finalizou. Lembrando, nos próximos dias aí, eu vou lançar um vídeo também aqui no canal. E eu criei um Instagram novo, que é um projeto que eu tô fazendo, que chama BG Custom YT. Pra você que ainda não seguiu, vou pedir pro editor deixar aqui do ladinho, pra você poder seguir, que lá vai ter umas novidades muito bacanas. Eu tive uma ideia, mano, e eu acho que vai dar muito bom. Você que quiser comprar caminhão, você que quiser vender caminhão, cola comigo que vai ser sucesso. Vou abrir algo muito massa, que vai ser bom pra todo mundo. tanto pra quem me segue, quanto pra nós aqui, com o nosso carro também. E o cara tá aqui, ó. Bebezão, comendor de polenta. Eu venho. Vem cá, você vê a joia que você só via por foto. Essa câmera tá esquisita, pô. Tem hora que ela foca, agora que ela não foca. É que você é muito feio, cara. Daí... E fala pra mim, você que já teve 112, 113, já conhece do Balangandã. Hoje você vai fazer a avaliação. E depois eu tenho um convite pra te fazer. É mesmo? É segredo. Rapaz. Eu vou trolar o seu igual trolei meu pai. Tu vai vender fiado pra mim, né? Tem coragem? Mas menino. E o CBT, cadê? Viado, eu roucamos até o avião caindo. Até o avião. Até pão sem asa, senhor. Rapaz, eu tenho até sem vico. Até sem vico. Tá fazendo as multitações ali. Vamos lhe mostrar o seu primeiro, depois eu mostro o meu. Tá. O que você tá fazendo? Eu vi que você postou um vídeo que você tinha tombado a carreta lá. Na verdade, ela chegou a calçar, não chegou a virar, 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 virar. Graças a Deus, né? Virou bem e o cavalinho deu uma entortada, mas não chegou a afetar o chacinho. Olha, que bom, hein? Só o SUS, Belezão. É. Eu vi que você... Aí na roça lá, a gente tava trabalhando numa estrada lá que muita chuva, rapaz. Aham. Ano passado eu fui lá, trabalhei bem, mas esse ano aí a chuva não deixou trabalhar, não. Tá azedou. 50 quilômetros, 4 horas de viagem. Você tá doido. Inclusive, o pessoal tava comentando que ele tinha acontecido isso e eu não tinha dado bola. Não, rapaz. No ato que aconteceu, ele me chamou no WhatsApp. Ainda conversando. Sim. O pessoal tá falando, ah, que você cagou pro caminho. Não, mas é que daí no outro dia, no outro dia já entrei em contato com a Protealto, né? Aí já acertou e deu boa. É. E tem que andar com o seu. E outra, ele tava lá longe também, não tinha nem nada que eu possa fazer se fosse aqui. Aí eu tinha desenrolado outra coisa. Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus foi só susto. Só susto e Deus não deixou faltar nada. Exatamente. Deus na frente sempre. A gente tem que agradecer a todos os momentos. Um momento bom, um momento ruim, agradecer. E o pai fala a mesma coisa, eu também falo. Se você agradeceu de manhã, você pode amanhecer com problema. Mas se você agradeceu, Deus vai trazer o dobro. Isso é verdade. O que tá fazendo aqui, Reisão? Aí agora a gente tá modernizando a parte de baixo aqui, né? Eu já comprei esse caminho ali original. Aí a gente pintou até aqui, a gente fez a pintura aqui no balde. Sim, aham. Aí eu já aproveitei, já troquei a grau, já bota a grau de 2011. Quebra só o retrovisor e agora apertar a parte de baixo. E essa parte de baixo aqui, ela é para os rios chinês, né? Sim. Agora eu tô mudando para o 2011. Que é igual aquele meu lá, no caso. É igual aquele do 520 seu. Do meu 520. Então eu tô botando aqui, vai ficar. Aí nós, é nós. Isso aqui não vale nada, viu? Não luminha nada. Olha dois tomatinhos assim, mas... Nós no grupo lá, vai ter um grupo que é só da rapaziada aqui de Londrina. Nós fica zoando, o pessoal, que o cabelo dele é o X-Tudo. É o X-Tudo, é o para-choque do M5. O para-choque é do M5, a grade é do M8, quebração do M10, mas é só poder pegar o pé. Mas não tem o que fazer, né? Não é, não é, então nós ficamos com a zoa é quando nós mesmos. O negócio é de caminhar igual a mulher. Não entra com os peitinhos no luxo, vai lá e bota o silicone, gente. Dá uma ajeitada, nós baixa a frente, bota as rodas, dá uma maquiagem. Fica massa. O Turingosco. Ah, meu Deusão. E aí, você viu meus vídeos do 103 ali ou não? Eu sei que você é um cara que tá sempre acompanhando. Eu acompanho sempre, né? É o cara. Vamos ali pra você ver então o 103. Eu engatei ele na AMS do pai, mas ficou massa. Eu vi, meu Deus do céu. Nossa, ficou massa. Você tá doido. Vamos pegar o porronona fora lá. Não, mas ali que é lugar de andar os caminhões top, é ali, mano. É, a galera ali gosta de caminhão arrumado. Bicho, é ajeitado. Você tá doido, rapaziada. Acabou de quino, filho. Aí. Originalzinha, frente rebaixadinha, prazeiro lá em cima. Só o grau, né? Só andando com o chibinhozinho pra arriba, assim. De ponta cabeça, né? Você teve um 112, não foi, Bichão? Que ano que era o seu 112? Era 82. 82? 82. Nossa, o meu 85, eu achei que era mais velho que o teu, né? Era 82, só que a Gabina já era do outro, né? Ah, verdade. Eu quero fazer no meu lá. Era o motor de 113, motor câmbio diferencial de 113. Ah, então ele já era um 113. Porque o seu lá, é um torpedinho, né? Ele é quatro dedos mais curto. É, aí aqui, esse aqui é o torpedinho. Aí quando é o 113, o sistema de radiador, ele é maior. Mais torpedinho. Exatamente. E ele muda até aqui na frente. Eu até já mostrei pra vocês num outro vídeo. Daí é o torpedinho e o torpedo, né? Daí ele muda até aqui, porque o outro capô fica mais pra trás, no caso. Fica até um vão ali. Eu quero mudar o do 112, pra ele ficar assim, mais completo. É o famoso boca murcha, né? Boca murcha, é. É, o boca murcha. Chaleirinha. É. Bem pequenininha. A interna, vem cá pra você ver, que eu acho que você vai gostar. Você gosta de banco e coisa. O mais legal que esse caminhão, quando eu comprei, ele já tinha o eixo de ônibus, tá ligado? Ah, já veio com o eixo. Já veio com o eixo. Aí, ó. Fiz a interna toda marrom café. Ah, tá lindo. Nossa, ficou legal, ó. Aí, ó. Pra limpar também é facinho. É por isso que eu fiz mais escuro. Eu fiz o 112 clarinho, que dá um trabalhando. Aqui na roça, imagina. Já pensou? Você entra, tem um cara catingado de poeira de soja. Tem que mexer num pneu, num óleo, já entra tudo lascado pra dentro. E aí, Deus, só anda sujo. É anda sujo. É só tomar banho mesmo que vai dar uma liberta. E olha lá ainda. Aí, tu não gosta muito de banhar, né? Ah, não gosta não? Não, de vez em quando só. Só quando chove. Só quando chove. Aí, toma banho enxorrado. Aí, tá aí o bichão, ó. Mas eu vim aqui pra te... Ih, isso aqui tem hora que ele escapa, tem hora que ele vai. É, rapaziada, isso aqui é normal. É. É o acabamento só. Aí. Eu vim aqui pra te fazer um convite, mano. Mas menino, que convite tu vai fazer? Porque eu sei que você tava querendo vender o caminhão esses dias atrás aí. Tava querendo... Tava meio agoniado, né, rapaziada. Tava meio triste, depressivo. Os boletos vai voando. Então vem, vem aqui pra fazer isso aqui. Ô, mas você ficou com quantos dias fora dessa vez? Três meses. Três meses? Três dias alongados. Rapaziada, outro cara que eu tenho que encontrar também é o Cowboy. Bunda Gorda. Faz tempo que não vê ele, né? Eu só comento, rapaziada, vai fazer um par de anos. Porque quando eu tô aqui, ele não tá. É. Quando ele tá, eu não tô. E ele tá fazendo outra rota. É, né? Ele não tá fazendo mais o Sul. Ele tá mais lá pra Minas, né? É, mais pra Minas, Goiânia. Pense em quando eu converso com ele. Bunda Gorda. Gente boa no mundo, hein? Bunda Gorda. Ah, bunda Gorda. Vai voltar aí. Ele já falou que o dia que ele pegar as férias lá, ele vai fazer uma viagem com nós aí. É, ué. Fazer um vídeo. Vai ter que pegar eu, seu, o teu pai uma hora e fazer uma carradão. Já falei pra você levar meu pai. Leva meu pai pra aquele sinop, pra aquele Rio Verde Goiás. Vai pegar firme na linha do Espírito Santo, hein? Já pensou? Vou carregar o rei lá pro Espírito Santo. Neguinho, cê. Puxar o suquinho do Nubu. Bebezão, vim fazer um convite. Qual aqui é? Que até... Primeira mão. Que nem o pessoal não sabe. Rapaz. Tem coragem? O quê? O quê? Até eu já tô meio... Primeiro contratado da Terra Garcia. O que que você acha? Mas, 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 mas... Tem coragem ou não? Poxa. Mas aí você tem que desfazer do seu, né, vi? Mas, rapaz. Como é que eu refazer do Red Pippa? É, do Red Pippa? Acabei de reformar o Red Pippa. O Tomatão? É. Rapaz. É que eu tô com cinco caminhões agora. É. E preciso achar o chofé, cara. E você é um cara legal, cara. Você é um cara descolado com a sociedade. Justin Bieber, né? Justin Timberlake. É. Olha esse caminhão. Tem coragem ou não tem? Quero saber, mano. Como é que vai ser o pagode? Ah, mas já quer saber de pagode? Ele nem começou a trabalhar? Não, eu já quero férias. Eu já quero férias. É negócio que eu faz. Meu pai nem começou a trabalhar, já quer saber o pagode. É, tem que fazer um acerto. Tem que fazer um acerto. Já que é férias, 10 terceiros. Ele trabalhou, já quer acerto. Ué, dá pra ele trabalhar no quê? No 20%? Não, não. Ué, tio. Você sabe que aqui produz. Aí não vai sobrar. Aqui bota viagem. Aí não vai sobrar nada. Você sabe que eu acordo 5 horas da manhã, deu 7 e meia. Eu tô parando pra fazer uma janta, né? Já estamos logo duas. E ó, o bote inteiro com o peso esticado. Não, 20% não sobra nada. Quem dorme tá aqui, filho. Claro, porque trabalho de noite é porteiro. É o Batman. Plantão dá 5 da manhã, 7, 8 horas. E olha lá ainda. É igual piloto de nove eixo, é. Trabalho no horário da Dilma. Só quando o sol tá no céu. O sol vai esconder ele. O caminhão meu, do jeito que tá ali. Eu nem ponho o farol. Não mando usar o farol? Não mando de noite? É. Essa é boa. Pra que o sol farol? O chofer não é qualificado? Lembrando que o bebejão também tem um canalzinho no YouTube. É, tá. Fazendo o dia a dia lá. É, né? Posta lá, né? Comendo marmita, estragado, bala carreta, barra no sulai. Tomando banho. Tomando banho de madeira. De fiqueira. Então tá bom. E aí, tem coragem ou não tem? Vamos ver, vamos ver. Vou estudar sua proposta aí, Bruno. Vai estudar? Vou estudar sua proposta. Mas daí você vai ter que vender o seu caminhão, né? Mas não vai engatar o quê? Não quero pôr dois eixo, não. Ué, então já não deu negócio. Ô, bom, bom. Então já não deu negócio. Tem que ser a brancona. Não. Aí desce lá, já tira aquela faixa preta, põe a faixa azul. Ué. E o pai daí? Ué, teu pai engata no FH, na outra carreira. E o pai não quer dois eixos daí. O cê não quer, daí complicou, filho. Mas daí dois eixos vai ter que mexer com verdura, filho. Pô, é lógico. Eu não aguento andar de noite não, pô. Você quer verdura minha? Não. Quê? Ué, você não quer verdura? Então, vamos puxar verdura. Não, pô. Carrega a verdura minha e ponto em couro. Tá. Vamos ver. Tem coragem? Tá, vou pensar. Tem coragem ou não tem coragem? Coragem eu tenho, o caminhão é Deus do Livre, né? Olha aí que coisa mais azul. É, mas não tem só esse, tem os outros também, esse que é a questão. Pode escolher? Ah, mas daí, tirando o vermelho e o azul, mas daí só sobrou o laranjado. É, o laranjado era bom pra você, hein? Você ia ter que meter o macho no NH, hein? Você ia ficar famoso no Brasil, hein? É mesmo, hein, rapaz. Rapaz, do céu. Ia ajudar bastante. Mas daí o Red Bico ia ficar triste. Ah, você fala isso aí, mas você não tem coragem. Já trabalhou tanto pra ter esse caminhão aí. Fala sério. Ele é G, enfim. Quem conhece o bebêzão da época da Brejeira? Da Brejeira, da 34, da 33. Eu entrei pro Xechuda, meu filho. Rapaz. Aquele só de se eu ia torto assim, eu já aprendi a pistola. Ela já vazava um ar. Tá bom demais. Tá, presta com carinho e me fala. Tá bom, vou ver o que eu faço. Não vai. Vamos ver se você aceitar a minha proposta também. Ah, mas daí você quer ganhar 20%? Aí não vai sobrar nada. Ué, filho. Mas aí, pelo menos você não vai gastar com manutenção que eu vou trabalhar certinho. Só nos zapatinhos? Ô, gente. Você quer dizer o que então? É 60 por hora. Eu tô excelente. É igual o meu guia pro meu filho, 60 por hora. Teu pai, né? É. Não, guia, você é uma figura, hein? Baixa a caixa, bonitinho. Tem que trabalhar na mãe. É, meu Deus, bebezão. 103 assim, é igual uma mulherzinha nova. Tem que tratar com carinho. Tem que saber cuidar. Opa. Entendi, rapaziada. É, brincadeiras à parte. Muita gente me fala pra chamar o cowboy também. Mas eu ainda vou falar com o cowboy. Mas ele já tá com o trampo certo lá e o menino que ele trabalha muito bom. Olha lá, ó. Olha os inscritos. É isso aí. Então, ué. Esse começou de pulando. Pô, que cheiro de gás. Não tá um cheiro de gás? Pô, não sei, cara. É da máquina, será? Dá bola de sorda ali, né? Cheiro de pedro. Tchau. É, rapaziada. Tamo voltando já pra casa. Graças a Deus. Vou parar no posto ali, lavar esse parabrisa. Botar mais uns 50 ali de óleo só pra chegar lá em Curitiba amanhã, né? É, eu tô fazendo essas brincadeiras e tal nos últimos vídeos, né? Fiz aquela trollagem com meu pai. Mas pra descontrair, rapaziada. O pessoal que acompanha aí sabe que a gente faz os vídeos de forma descontraída, mas ao mesmo tempo traz alguns papos sérios, algum assunto legal. De vez em quando é legal dar uma brincada, né? Igual o meu amigo bebezão. Às vezes é que fala algumas besteiras, mas é tudo na brincadeira, rapaziada. É, eu penso sim em chamar meus amigos pra trabalhar e tal, mas eu tô dando prioridade pra ajudar minha família primeiro, né, rapaziada? Ajudar meu pai, minha mãe, enfim. Mas o... Ó, o Ambev tá aqui no posto, ó. Se fosse combinado, não dava. Mais um amigão que eu tenho aí, ó. Gente boa pra caramba. Ambev. Terra Ambev é show. Vamos parar no posto ali, botar um óleo. Já vamos desenrolar mais uma resenha. Isso que é massa, ó. Vídeo com resenha. Você tá doido. Passei aqui no posto Trevo, encontrei outro parceiro meu, o Ambev. No Mercedes mais alto do Brasil. Ó o meu 103 novo, gordinho. Tá na boa? Aquele jeito. Vamos junto. Ali. Aquele que veio diretamente do Baga Suspensões. Chama aí. O Baga é o cara. Ele me salvou no litoral. Aquela vez o Ambev foi descer esses dias atrás pra balneário. A bolsa estourou, né? Estourou. Rapaz, foi por Deus, hein, tio? Você é louco. Tem um vídeo que mostra o que foi tomando o caminhão da mão, né? Foi por Deus, hein? Ainda bem que não via ninguém. Então, olha, Deus é pai, não é pra dar, senão, né? O Baga é o cara. O Baga é o cara. Agora tá a duplinha branca aí, ó. Benção 603 nesse Cider seu? Vai que lá. Ambev legalizou o Cider agora. Olha aí. Coisa linda, rapaziada. O Ciderzão de ponta. O que eu vinha falando pra vocês? Eu quero ver todos os meus amigos bem, tá ligado? Igual eu falei agora há pouco no vídeo. Eu quero poder ajudar meus amigos futuramente. Eu tô esperando a cena dar uma melhorada. Dizel tá muito caro, rapaziada. Sete quanto diesel aí é de quebrar as pernas. Então não tá compensando, tá ligado? Pra quem já tem uns puxa fixo, é bom. Aí eu que não tenho, que tô aprendendo como a lida com o dia a dia, né, fácil não. Olha aí o Ciderzão. E tá pra venda, hein, rapaziada? Procuro a Ambevê quem quiser comprar um Cider. Tá venda aí, ó. Ninguém explica a Deus. Aí é certeza de verdade, meus amigos. Tamo aí. Vim aqui colocar só uns 50 litros. Ele já tinha um pouco, né, mas só pra acabar de chegar lá em Curitiba. Eu não enchi o tanque, por quê? Como eu vou trocar os tanques, quanto menos diesel tiver, melhor. Dá menos trabalho lá depois. Então, coloquei só mais 50, ele deve ter uns 150 litros aí. Pra ir tranquilo, sem ficar na mão. Rapaziada, como vocês sabem, caminhão mais antigo assim, não marca o diesel. Ainda mais agora que eu vou trocar o tanque. Aí que não marca de verdade. Mas é isso aí. Vamos partir pra casa. Amulona, você tá doido. Partir pra casa que daqui a pouco tem live. Vou sair daqui duas horas da manhã com os meus amigos. Vou levar dois brothers meus. O Nino já viajou comigo. E o Portuga nunca viajou de caminhão. E é o sonho da vida dele. Então, como eu vou lá e já volto, eu convidei ele pra ir uma comigo. Vai ser bem bacana. Realizar um sonho de um amigo meu aí, ó. É uma honra pra mim. Vamos que vamos, filho. É isso aí. Deus na frente sempre e bora que bora. Daqui a pouco eu finalizo com vocês. Deixa eu acertar a conta. Aí, o Ambele vai saindo pra mais uma, pro São Paulo. Faz o pulso de São Paulo aí, rapaziada. Gente boa, hein? Parceria tá aí, viu? Na verdade, eu não tenho o que reclamar das amizades que eu tenho. São poucas, mas são de verdade. Vocês podem ter certeza. vamos dar ali, né? Daqui a pouco é nós também. Sai e busca aqui mais uma viajada. É os guris, não tem jeito. Deus abençoe, Ambele. Eu tô sem rádio aqui, rapaziada. Senão nós vamos fazer uma resenha aí. Eu tô sem rádio aí, não dá pra prosear, né? É isso aí. Deus abençoe todo mundo. Vamos fazendo o nosso aí que tá tudo certo, né? Ambele. Deus pra todos. É nóis. Bora que bora. Os carros não deixam eu entrar, cara. Aí, agora segurou. Ó o meu zedão. Como é que vai, bichão? Ó. De quina, filho. É nóis. Cê tá durdo. Chacoalhando a coca. Rapaziada, eu ia descer com a carretinha do laranjado engatado aqui. Mas não vai dar. Tentei fechar algumas cargas aí, tá tudo parado. A cebola já tá acabando a safra. E ela tá muito cara, o saco da cebola. Então não tá compensando pros seus industriais a comprar. Mas, eu tô fechando pra fazer a última viagem, a última... Nossa senhora, dos piratelos. Pera aí. Tô fechando pra fazer a última carrada do NH. Por quê? Eu vou reativar o 112 VR-Bot, que vocês estão pedindo bastante. Então eu vou passar a carretinha de volta pro 112, vou mudar todo o projeto. Vou mudar as faixas, fazer algo bem bacana. então vai ser, eu acho que a última viagem do NH. Aí logo, logo eu vou botar a carreta pra ele, pra ficar bem certinho. Na verdade, eu tô fazendo alguns cálculos, algumas coisas. Meu pai gostou muito do NH, agora falando sério. Meu pai gostou muito do NH, e quando eu fiz o NH, ele até falou de trocar, né? Olha que bonito, baseado. Ó, azulão. Cê tá doido aí. Então a gente já falava de trocar. Então, dependendo, o que que eu vou fazer? Eu quero... Talvez eu vou vender o 113 pra comprar um bitrem full FH do 520 e daí eu jogo o ALS do 520 no FH. Mas depois eu vou fazer um vídeo aí mais certinho, se você quiser mais mandar um spoiler pra vocês. E daí eu boto o pai no NH pra ficar um conjunto legal e eu boto um bitrem do 520. Por quê? O 520 daí vai ficar lá pro sul. Tem um puxa muito bom de arroz no Rio de Janeiro e ele bota com bobina. E meu pai não é de fazer Rio de Janeiro, né? Ele não gosta. Respeito ele. Então a gente tá pensando em fazer essa gesticulada aí pra ficar bom pra todo mundo, né? Pra as gatas. E daí o NH pode ficar mais perto de casa e tal. É um caminhão bem bonito, bem feitinho também. Vai ficar legal. Tá bom? Mas eu vou trazendo mais informações pra vocês aí nos próximos dias. Fechou? É isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu. Nós tamo junto. E... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho